Ferrares vem pro ataque, Woodson tenta acompanhar, Ferrares abriu, Marlon Freitas cruzou, olha o gol! Bola recuperada agora pelo coxa, saída de bola ruim, sobrou nos pés do Chico, no meio, vem chute pro... Tá jogando... Olha o peito, o Atlético está no ataque. Na frente o ataque, vem para o atleta, vai chutar. Olha o segundo, o Danilo levou o pé esquerdo, olha o rebote! Olha a bola do Atlético na ponta direita pra Bela Torre, cruzamento pra dentro da grande área pro Wellington. Sai jogando errado, linda jogada do Rato. Boa bola, ali pro Jorginho, abertura pro Wellington, o Rato vai pintar o gol de empate! No meio, o passe pro Rato, infiltrou, bateu, olha o gol! Gol! Passa o beleza de bola pro Dudu, lá vem ele na direita, Dudu, cruzamento pra entrada da pequena área! Vai pro fundo, fez o drible, Dudu, ainda com ele, pra dentro da área, cruzamento! Ele, Léo, era no Wellington, o Rato veio o chute de longe, bateu, desviou! Olha que bola enfiada incrível pro Rato de novo, tá na cara do gol, o Rato! Atlético vem pra tentar o gol da virada, ainda salvou na linha de fundo, desviou! Contra um, o Wellington, o Rato, Luiz Fernando, o Wellington, o Rato, pode ampliar, pode ampliar, fez o corte, fez o corte, bateu! A gente não toca no meio, bola trabalhada pro Wellington, o Rato ajeitou, bateu pro gol! Pensa a jogada, o time do Atlético, o Wellington, o Rato recebeu e meteu um golaço! Voltando pro G4, aí o Rato, põe a bola pra esquerda, Churim, passou o Rato! Wellington, o Rato, tá desarrumado, defesa do Havaí novamente, Luiz Fernando, olha, concluiu! 0x0, é o Rato direto!